Eu comprei essa arminha no Mercado Livre. Olha lá. Meu Deus, mazuco. Meu Deus, peito do lado do sorrinho. É o Jerry. Isso aqui é o Jerry do... Do Tony. Jerry? O que tem que fazer? O que tem que fazer? É tipo uns inscritos pulando os avisos do chat. Aí depois essa pergunta tem que fazer. O que tem que fazer? Meu Deus, o Go Boy tá aqui. Olha o bicho. Meu Deus, é um survival. Olha lá. É o Pig. Meu Deus, Pig. Ó, uma banana. Meu Deus. Tá, então eu tenho que pegar os itens, fazer as tasks e fugir. Tá, eu tô com o estilingue. Esse estilingue, pelo jeito, deve acertar o Zezinho ali, né? Ah, eu tô sem preda. Ai, meu Deus. Cai aí pra ver. Obrigado por tornar o meu dia mais feliz. Muito obrigado. Cara, eu derrubei o monstro na cara larga. Ainda ri. Ai, que susto. Deixa eu ver aqui, moço. Isso, 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 isso. Vamos lá, eu vou te ajudar. Caraca, fechou na minha face mesmo. O que é isso aqui? Opa! Peguei munição. Cadê o monstro? Só pra testar isso aqui. Essa arminha nova que eu consegui ali. Eu comprei essa arminha no Mercado Livre. Olha lá. Ah, meu Deus, maçucão. Meu Deus, peito do lado do sorrinho. Meu Deus. Ó, de novo, moço. Segura essa. Ah, meu Deus. Fez dó dóizinho no olho. Ficou machucando os outros, seu Zé. Eita, acabou a minha munição. Cai aí pra me ver. Ai, meu Deus. Ah, Leandro, que conta foi essa que você fez? Meu, sensacional. Ganhei meu dia. Eu não tô ajudando a equipe. Ô, equipe, desculpa aí, equipe. Isso aqui é bem complexo, pelo jeito. O que é isso aqui? Isso aqui é pra pegar? Talvez eu tenha usado, né? O problema é que eu vou ficar segurando o item na mão aqui sem ajudar. Vai, vamos ajudar, vai. Aí se pensar, ajudar como? Eu não conheço nada do jogo. O mapa, então, nem se fala, né? Eu tô ouvindo barulho de pau. Aham. Oi, lembra de mim? Te derrubei três vezes. Olha, ele parece ser bot. Mas desculpa, não posso falar isso, porque vai que é um player, né? Em cima tem um negócio aqui, eu acho que mostra os itens que cada um tá. Eu acho que é isso, né, gente? Ó, eu tô... Aqui tem uma chave amarela que eu acho que já usaram. Ou talvez seja com um item que não... Ah, derrubaram ele de novo. Pega aí, pode pegar pra você. Pega. Vai lá. Vai lá, guboi. Guboi! Tá dançando, velho. Ficou feliz. Ah, peguei um item. Peguei um item. Corre pro elevador. Já abriram? Corre pro elevador. Ai! Corre pro elevador. Obrigado. Vem que o pessoal do chat me avisou. Corre pro elevador. Isso aqui é um elevador? Isso aqui é um elevador, né? Ué. Oxi. Mas moça, você tava do meu lado. Brincou com a pessoa errada. Tô nem aí! Tô nem aí! Tô nem aí! Cara de quem não tá nem aí. Cara de quem não tá nem aí e escapou. Você tava do meu lado. O que você foi fazer lá? Não sei. Galera, é o seguinte. Eu vou trocar de jogo. Eu não vou pegar do início não, beleza? E aí, eu vou pegar do meu lado. Eu vou pegar do meu lado.